É na de um paredão, tá? Música nova Imagina-te Tu e eu na plaga Larena É uma Essa vai ficar na mente, viu? Ó Felipe C.D. Pareda Luxúria Pareda Extreme GV Produções Magia Produções Tamo junto Patrick Divulgações É credor atualizado Vem assim, ó Vem assim, ó Conheci uma princesa na festa de paredão Ela ficava me olhando, logo chamou a atenção Imediatamente Ela brotou na direção Veio com papinho Já tava louca na intenção Brotamos no cafofo Vai ter que ser no barilão Eu sento rebolando, chamando seu nome Senta, senta, sentadinha, senta, sentadão Vem jogando a rabida na frente do paredão Senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadão Vem jogando a rabida na frente do paredão Senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadão Vem jogando a rabida na frente do paredão Senta, senta, sentadinha, senta, sentadão Vem jogando a rabida Olha só, lão, me serem É pra bater nos paredões Alô parceiro, conquista o CD Alô Alisson, CD Pressão mundial, não tem jeito, viu? Ó, ó, ó E assim, ó Conheci uma princesa na festa de paredão Ela ficava me olhando, logo chamou a atenção Imediatamente, ela brotou na direção Veio com papinho, já tava louca na intenção Brotamos no cafofo, vai ter festa de paredão Eu sento rebolando, chamando seu nome Senta, sento rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome Senta, senta, sentadinha, senta, sentadão Vem jogando a rabida Na frente do paredão Senta, senta, sentadinha Senta, senta, sentadão Vem jogando a rabida Na frente do paredão É pra ficar em sua mente, viu? Não tem jeito, fizeram de um paredão, tá ligado? Carretinha Melodia, caixinha R10, das ansiedades Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de lado na minha cama, gritando bota Pedindo só que eu botando tudo em você gostosa, rebola e joga Gostoso é você de lado na minha cama, gritando bota Pedindo só que eu botando tudo em você gostosa, rebola e joga, vai Bota no tudo, bota no tudo, bota no tudo, gostoso Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar 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 Olha o solo, Mr. M Gostoso é você de lado na minha cama, gritando bota Pedindo só que eu botando tudo em você gostosa, rebola e joga Gostoso é você de lado na minha cama, gritando bota Pedindo só que eu botando tudo em você gostosa, rebola e joga, vai Bota no tudo, bota no tudo, bota no tudo, gostoso Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vou botar, vou botar Olha o solo, vai Estourando de um paredão, repertório atualizado É pra bater nos paredões Empurra Um abraço meu parceiro, Jadson Acervonews.net Empurra até sucesso É no de um paredão, tá? Acervonews.net Mais uma da fábrica, viu? Isso é no de um paredão, tá ligado? E assim, ó Vou desmantê-lo, tá chegando Acho que eu tô do maluca Pode chamar tuas amigas pra sentar na minha garota O desmantê-lo, tá chegando Machuca todo maluca Pode chamar tuas amigas pra sentar Vê assim, ó E machuca com a bunda Machuca com a bunda Bunda, machuca com a bunda E essa novinha não tem que segurar Machuca com a bunda Machuca com a bunda Machuca com a bunda E essa novinha não tem que segurar Machuca com a bunda Machuca com a bunda Pra fazer isso é comigo, envolvendo meu parceiro Corrê-lo para o oeste, tá ligado? Deixa comigo meu parceiro, Nandinho Paredão E o desmantelo tá chegando, as chucãs tudo maluca Pode chamar tuas amigas pra subir na minha garrupa O desmantelo tá chegando, as chucãs tudo maluca Pode chamar tuas amigas Oi machuca com a bunda, oi machuca com a bunda Oi machuca com a bunda, oi machuca com a bunda Essa novinha não tem quem segura, oi machuca com a bunda Oi machuca com a bunda, oi machuca com a bunda Essa novinha não tem quem segura, oi machuca com a bunda Tá delícia, tá maneiro Tamo junto meu parceiro, Nandinho Paredão Isso é estudo, é pipoco, é moral, e o povo gosta Explodiu, explodiu, foi Que delícia Vem comigo, vem, vem com o Nandinho Paridão Essa é pra machucar todos os corações apaixonados, viu É assim, ó E se para de tentar me iludir Você não quer voltar Não tem dó de mim Só soube me usar Não é bem assim Decide aí Decide aí E aí Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado, só no meu serem e vai É pra bater nos panegóis Vem porra, vem porra Acervo, 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 acervo E sem parar de tentar me iludir Você não quer voltar, não tem dó de mim Só soube me usar, não é bem assim Decide aí, decide aí Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado Só no meu serem e é pra bater nos paredões Alô, parceiro, corte seus CDs Alô, alô, são CDs Carretinho, Belogia Carretinho, R10 Basão, CDs A gente anda de carrão A gente anda de motão A chuca não aguentam Porque nós é patrão A gente anda de carrão A gente anda de motão E a chuca não aguentam Porque nós é patrão Quando vê o Nandinho tocando no paredão Dá o cintadão Dá o cintadão Dá o cintadão Aqui pro seu patrão Dá o cintadão Dá o cintadão Ah, fiz vida, vem assim, ó E dá o cintadão Dá o cintadão Dá o cintadão Aqui pro seu patrão Dá o cintadão Acervo, 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 acervo E o seu patrão E dá o cintadão Dá o cintadão Dá o cintadão Aqui pro seu patrão Dá o cintadão E aí, Mr. M Vem assim, ó Elas rolam com o ar Porque ele dá condição Elas colam com o ICRM Porque ele dá condição Quando vê o Nandinho tocando no paredão Dá o cintadão, dá o cintadão Dá o cintadão, aqui no paredão Dá o cintadão, dá o cintadão Ah, fiz um para não, vai E dá o cintadão, dá o cintadão Dá o cintadão, aqui no seu patrão Dá o cintadão, isso, bebê Vê assim, ó, só lá o ICRM Isso é o Nandinho, paredão, viu? Repertório novo Prensão mundial E assim, ó Alô, meu parceiro, conquista o CDZ Alô, Alisson, CDZ Carretinha Melodia A gente anda de carrão A gente anda de motão As chucas não aguentam Porque nós é patrão A gente anda de carrão A gente anda de motão As chucas não aguentam Porque nós é patrão Quando vê o Nandinho tocando no paredão Dá o cintadão, dá o cintadão Dá o cintadão, dá o cintadão Aqui pro seu patrão Dá o cintadão, dá o cintadão E aí, bebê E aí, dá o cintadão, dá o cintadão Dá o cintadão, dá o cintadão Aqui pro seu patrão E sua vida vai Dá o cintadão, dá o cintadão Dá o cintadão, dá o cintadão Aqui pro seu patrão Dá o cintadão, dá o cintadão Dá uma sentadão, dá uma sentadão, dá uma sentadão Aqui pro seu patrão, dá uma sentadão, dá uma sentadão Aí dia R10, dá-os na CD's Alô parceiro Leandro de Invocações E esse solinho vai ficar na sua mente, viu? É na de um paredão Um abraço meu parceiro, Jadson, acervonews.net Em qualquer sucesso É na de um paredão Alô parceiro Leandro de Invocações De rolê na minha naveira só pra aliviar o estresse Logo eu alistei a dona do flashback Passando, cortando o giro, ela ficou intencionada Louca de uísque, vodka e catuaba Passando, cortando o giro, ela ficou intencionada Louca de uísque, vodka e catuaba Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, folks! E rolei na minha navira só pra aliviar o estresse Logo eu avistei a dona do flashback Passando, cortando o giro, ela ficou intencionada Louca de uísque, vodka e catuaba Passando, cortando o giro, ela ficou intencionada Louca de uísque, vodka e catuaba Ei, porra! Vou desmendor, vai desmendor, vai desmendor, só pra tudo nessa dor Só pra aliviar seu chico, vai desmendor Ai, desmendor, tá tudo nessa dor Só pra aliviar seu chico, vai desmendor Ai que delícia MT Record, gravado tudo Ei porra, ei porra É no de um paredão, tá? Alô meu parceiro, eu confio em seus CDs Alô Alisson, seus CDs Oh, ah, 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 ah E assim vai Caetinha, elogia Aí o dia R10 Das ansiedades Quando vê o passo de Hilux As alvinhas gostam Só porque tem o dinheiro Sou vaqueiro e vim da roça Ela não gosta de cavalo Só dá mais Hilux As alvinhas quando chegam Diz assim ó Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Acervo, acervo, acervo Certo, divertir Quando eu ligo Eu parei então As alvinhas ficam loucas Na pegada do vaqueiro Elas piram na pegada do patrão Andam na Hilux Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Vai Maria Gasolina Vem assim ó Alô parceiro Lelo, divulgações Jonathan, divulgações Toda cidade tem aquela Maria Gasolina Tá ligado? Vai Maria Gasolina Quando eu passo de Hilux As alvinhas gostam Só porque tem o dinheiro Sou vaqueiro e vim da roça Ela não gosta de cavalo Só dá mais Hilux As alvinhas quando chegam Diz assim ó Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo Eu parei então As alvinhas ficam loucas Na pegada do vaqueiro Elas piram na pegada do patrão Andam na Hilux Vem assim ó Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Vai Maria Gasolina Vai Vem assim É pra bater nos paredões Jonathan, divulgações Leide Cedês Meigol, Meigol, velho O Diego no Mixer Biqueta Cedês Romarinho Cedês Alomai com Jonathan É no de um paredão, tá? Repertório atualizado Isso é no de um paredão, tá ligado? Magia Produções Vem assim ó Menina tá louca Quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia Engana sua fama Que periculosa Sentando comanda Sua noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona Boa noite você tem pra mostrar que me ama Boa noite você joga pra cima então Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do que é piquem Então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do que é piquem Então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do que é piquem Dança pra chamar atenção do que é piquem Engana sua fama Que periculosa Sentando comanda Sua noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona Boa noite você tem pra mostrar que me ama Boa noite você tem Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do que é piquem Então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do que é piquem Então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do que é piquem Então toma Vai no chão doidona Vai no chão Ó, se liga só no ICRM Vem assim, ó Expressão Mundial Não tem jeito, isso é randinho o paredão E caramba Um abraço pro meu parceiro, Yadson, acervonews.net Empurra sucesso, é pra bater nos paredões Alô meu parceiro, rei do faroeste, me conto meu E assim ó, em casa sem fazer nada, de quarentena, tá foda E aqui não rola resenha, o melhor esquema, uma foda Sei que você também quer, sei que você não vai ver, então deixa acontecer Agora é a confirmação, quando eu brotei aqui, então deixa sim, vou ver Vou abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Sei que você também quer, sei que você não vai ver, então deixa sim, vou ver Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco É pra bater nos paredões, viu, repertório novo Pisseram de um paredão Em casa sem fazer nada, de quarentena, tá foda Já aqui não rola resenha, o melhor esquema, uma foda Sei que você também quer, sei que você não vai ver, então deixa acontecer Logo vem a confirmação, quando você brotou aqui, deixa sim, vou ver Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Volte pra rogar em seu paredão, tá ligado? Pisseram de um paredão, repertório atualizado